Manda um salve, Max, salve pra família. Salve, família! Achei um isqueiro hoje, daqui é jeitão, filho. Aqui pra não fazer o que mesmo, filho? Hamburgo, como é que fala? Hamburgo caseiro. As bananas da Sofia tá aqui, ó. Já tira do papel pra não... Você pode deixar isso na geladeira, não? O quê? As bananas? Pode. Vou deixar aqui, então. Não, mas vou ter que comprar um tripé também. Tá difícil você gravar assim. Você tá doido? Calma aí, gente. Depois eu mostro pra vocês aqui, porque tá acessorando tudo, mano. Sem braço. Biscoito tá aqui. Os pão de hamburgo, pra nós fazer os hamburgo. Já tá aqui. Quando eu morava antes, mano. Ah! Fazia muito, era cachorro quente sem braço. Depois eu vou fazer também. Pegou uma batatinha palha, né? Tantão de sacola. Isso tá doido. Jogar lixo fora também, mano. Já tá cheio de lixo aqui, hein? Pegamos suco, pegamos miojo. O que que tá ali? Desculpa. Essa geladeira também tá osso. Agora deu bom. Tá guardando aí, filho. velho. Graças a Deus. Deus abençoa. A parada da Sofia também tá aqui, gente. A uva dela. Ela gosta de uva demais. Vou deixar pra ela aqui. O leite também comprei o leite pra ela. Cadê meu outro leite? Nossa, mano. Não deixei o leite ali, não. Nossa, viado. Usei leite ontem, viado. Você deve até fazer o zedor. Porra. Zedor não, zedor nada. Não fez não, velho. Tava indo mais zero. Se não, certo. Deixa eu te dizer. Não tá normal. Tá normal, não tá? Põe na geladeira aí. Fiquei, ó. Eu fiz um purrê de batata, porque você nem viu, não. Eu comi, viado. Tá aqui, ó. Tá aqui. Deixa panela assim, né? Se venda um andar na outra. Se venda um andar na outra. Se joga e andar na outra, né? Se lá, né? Se jogando. Se jogado, filho. Porque nós vamos começar por onde? Feitar zamburgue, né, pai? Ah, o tomate. Tem que pegar pra nós aí. Vambora aqui, bora. Tem que cortar também. Não, tem que dar organizada nisso aqui, porque olha isso aqui pra vocês verem, gente. Vou ter que comprar um lugar pra mim. Nossa, amor. Vou ter que comprar um lugar, mano. Sabe que a gente vai fazer? Ah, a ideia. A gente tá doido, bora aqui, bora, fazer os hambúrguer caseiro. Bora aqui, bora. O senhor não tá pronto ainda não? Você tá fazendo aqui o outro? É, tá doido, ele já fez os meus, família. Ele já fez os meus, tá ligado? A batatinha tá aqui, o negócio tá aqui. O suco tá aqui, mano. Agora ele tá fazendo os deles, o meu tá aqui. Pra vocês verem que o meu ficou pichado. Não! Não, meu camarada. Vou comer até falar que chega, filho. Tá até derramando, você é louco? Bora que bora. Será que isso aqui tá bom? Você tá doido. Será que pôcou hoje, mano? Você tá doido de suquinho? Ketchup que não pode faltar. Os hambúrguer maladeiros. Brota, brota. Visão, família. Nós já encostamos aonde? Caio no Cristo, filho. Vai dar mole? Pega a visão na droide. BH inteiro. Vai pra lá. Hã? Vai pra lá. Aí, filho. Vai dar mole? Vai dar mais. 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 E secundou com o que, família? Juntando roupa pra lavar. Tênis pra lavar. Vou dar organizada nessa casa agora. Olha a estação da cama. Tá tudo uma bagunça, mano. Vou ter que organizar tudo isso. Olha aí. Pacó jogar. Lavar banheiro. Lavar vazio. O cara já tá dando um talento na bichuza aqui. Daqui é cheio. Pra parar não, velho. Nossa. Minha ameja também tá milhão. Lavar isso aqui. Tá organizado nesses baranaui aqui. Enxugar o lixo fora. Compramos até a vassoura. Comprar a vassoura. E o rodo. Tá de sujeito. Comprou sabão em pó também, porque, nosso senhor. Como é que vai lavar roupa sem sabão em pó? Não tem jeito, né? Pra Jesus! Pra tomar conta da gente. Bora que bora, então. Macho no progresso. Então, né, cara? Ele vai estar dando aqui a geral aqui. E o homem foi o quê? Lavar o banheiro. Vamos lá. Vamos ver como é que o homem tá. Cuida esse banheiro e a puta aqui pra mim, ó. Essa geral aí. Tem que dar, né, filho? Tá doido? Ó, bagulho. Tá difícil, velho. Tem que ter sabão no exemplo aqui, isso vai... Daqui a pouco eu vou voltar aí. Vou voltar a filmar pra mim e ver como é que o banheiro vai tá. Vai ficar um luxo, ó. Tá tão frio. É... Olha aqui a chujeira, viado. Eu tô perto. Vem aqui. Olha aqui. Olha. Não mora ninguém aqui. Ah, não. Pode isso não, tá doido? Tá, eu queria filmar aí pra mim ver o resultado. Tá, eu vou filmar pra ver o resultado. Uma dúvida de galera. Como é que o banheiro tá ficando? Olha aí que eu vou... Eu falei que eu ia voltar, tio Ribeiro. Ah, ficou zero, meu filho, ó. Pode ficar aqui no chão e comer agora, rapaz. Esqueci. Ju? Ó. Quando eu tô com a maquedona aqui, é jeitão. Fica um grau, deixa eu ver o dinheiro. Deixa eu ver, mano. Não esquenta. Não esquenta, não. Então, pode. Mas tem que comprar. Nossa. Quanta coisa vai comprar, que você nem imagina. Tá provado. Será que tá provado, galera? Hã? Será que tá provado? Se tá provado, já comenta aí. Já aprovado. Aprovado? Se não tiver aprovado, é meio bovado. Não deixa o like. Se não tiver aprovado, deixa o like. Deixa o like e se lembra. Acabei de dar um grau aqui na cozinha aqui, mano. Pra vocês verem. Até que forte, tive que dar um grau, mano. Tava chuva demais. Nossa. As vazio e a outra vai dar um grau daqui a pouquinho. Tava fazendo as paradas ali. Isso aqui é a mancha, mano. Se não sai, acho que tinha um botijão de gás aqui. Acho que não sai, mano. Seu jogo de chão. Que isso. Não é esse que ficou pela ódio, mano. Deixa que você tá ligado. Você vai dar um grau na vazia. Aqui também é mancha. Não sai. O banheiro ficou topo também, mano. Até o cheiro do banheiro mudou, mano. Você é louco. Você tá doido. Ficou muito topo agora, mano. Aqui também. Não sei que dia que esse cara vai trazer as coisas dentro desse quarto aqui, gente. Ele tá enrolando pra trazer a cama dele, o guarda-roupa dele. Que dia que você vai trazer as suas paradas pra polícia aí? O avô nem sabe ainda. Você contou a raiz aqui na mamaragem. Ah, é? O avô nem sabe ainda. Minha placa. Vai saber? A minha placa é pichada, fi. Ó. Minha placa. Nó. Isso aqui é do canal, fi. Você tá tirando? Isso aqui é do seguidor. É do seguidor. É isso aí, mano. Vou ter que dar organizada nisso aqui, porque tá osso, mano. Que bagunça isso aqui tá aqui em cima. Porque é só dobrar, mas não tem lugar pra pôr. Tem que pôr tudo em cima da mala. Mesmo não tem outro lugar, não. Isso aqui também não é daqui, não. Qual foi? Isso aqui é obra minha pôr nessas paradas aqui. Pôr esse do pé, né? É, minha é. Pôr esse tenso de moito também, porque tá sujo, mano. Você tá doido? Então, família, esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. De coração. Quem gostou, já deixa aquele like. Já se inscreve aí. E bora que bora. Vai sair vídeo toda semana. Tamo junto. Tô.